Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cotivan Semeando Fartura Pessoal, hoje chegou o grande dia aí, tá pessoal? Grande dia de a gente estar colhendo aí As nossas beterrabas aí Plantadas, olha só Em uma caixa velha, tá pessoal? Em uma caixa velha aí Que iria pro lixo, certo? Eu preparei essa caixa aqui E plantei aí mudinhas de beterraba Inclusive, se você não viu Este vídeo aqui, no final desse vídeo Eu vou deixar aqui, ó No cantinho aí, na tela final, beleza? Desde já peço pra você, ó Deixar o seu like, pra ajudar com o canal Se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal e ativa o sininho Da opção todas, beleza? Pessoal, como vocês estão vendo aí As folhas, elas estão meio feias, por quê? Porque pegou um período aí de frio Né? Uns tempos aí Bastante dias com bastante frio Então, as folhas ficaram assim Mas, mesmo assim A gente vai estar tirando essas beterrabas E vamos ver aí, né? O que é importante pra gente aqui É as beterrabas, certo? As folhas também dá pra comer Mas, nesse nosso caso aqui A gente não vai utilizar as folhas pra comer não Porque elas estão um pouco feias Mas o importante aí é que tenha beterrabas Então, vamos fazer essa colheita aí Já deixei aqui o meu pote Bem grandão Vamos ver aí Se a gente consegue tirar algumas beterrabas Começar por aqui Opa Olha aí Tem beterrabas Aqui deve ter em torno de umas 30 beterrabas Tá, pessoal? Vamos tirar Beterrabas orgânicas Beterrabas orgânicas Opa Opa Olha que maravilha, pessoal Vamos tirar Menosinha Menosinha Olha que maravilha Eita maravilha Vamos tirar Olha Vai dar pra fazer uma bela salada, hein, pessoal? Vou tirar todas, tá, pessoal? Todas Porque Eu vou utilizar aí Essa caixa pra plantar outra coisa Então Deixa eu ir pra cá Olha só Show, hein? Deixa eu tirar aqui mais duas Essas aqui estão pequenas Talvez Talvez por causa do lugar Do lugar aqui Que eu coloquei a caixa Não pega muito sol Mas mesmo assim Tá sendo uma Uma boa colheita Olha só Olha Deixa eu ir pro canto Olha Que maravilha, pessoal Olha só, gente Vou terminar de tirar todas elas aqui E no final mostro pra vocês A quantidade de beterraba, pessoal Pessoal, olha só Acabamos de colher as nossas beterrabas Que eu e que deve Deve ter dado aí pelo menos Umas Umas 30 e poucos beterrabas Olha só Umas Bem grandinhas Bem legais aí Olha só Outras Nem tão grandes Mas Já vai dar aí pra gente Tá fazendo uma salada legal Olha só A quantidade De beterrabas Orgânicas Plantada em nenhuma caixa Certo Muito, muito Muito legal mesmo Olha só Como eu falei As folhas não estão Tão legais Mas Nosso caso aqui A gente vai estar Só aproveitando mesmo As beterrabas E é isso aí, pessoal Através de uma caixa aí Velha Uma caixa usada Qualquer recipiente aí Que dá pra plantar A gente consegue Olha só Tem esse resultado Maravilhoso É isso aí, pessoal Olha só Finalizando nosso vídeo Hoje aí Mostrando que é possível Plantar Em uma caixa velha Ou até mesmo Em qualquer outro Recipiente Maravilha, não é? É isso aí, pessoal Como eu falei aí Deixa o seu like Pra ajudar com o canal Compartilha esse vídeo E se ainda não for inscrito Se inscreva aí no canal Deus abençoe Cada um de vocês Fiquem todos com Deus Um abraço, pessoal Tchau 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 Tchau